Venha quando tiver um tempinho. O último quer te fazer um pedido. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não posso carregar mais nada. Que eles sejam amaldiçoados. Eu cuspo nas escuturas deles. Eu cuspo nas escuturas deles. Eu cuspo nas escuturas deles. Na confusão, ouvi ele gritar, ordenando uma retirada. Sei que ele está vivo. Eu cuspo nas escuturas deles. Eu cuspo nas escuturas deles. Isso será útil. Mãe, pai, logo estaremos juntos. Estou no além? Você é um espírito? Não, estou viva. Assim como você. Um mortal e um imortal. Pronto, está livre para ir. Sim. Eu fui liberado. Eu fui liberado. Eu fui liberado. Eu fui liberado. Tchau, tchau. Somos todos covardes. É o que merecemos por fracassar com tamanha vergonha. Não seja tão duro com você mesmo. Vai viver pra lutar outro dia. Nós não lutamos. Desistimos quando nos vimos cercados. Marchamos para a morte sem derramar uma única cor de sangue. Marchamos para a morte. 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 Eles não me verão implorar. Está perdendo seu tempo. Nunca te contarei nada. Não estou aqui para interrogá-lo. Vim te libertar. Um suborno? A vida como um traidor seria pior que a morte. Tenho certeza disso, mas sou uma amiga. Obrigado, minha amiga. De nada. Você e seus amigos estão seguros. Não. A seita nos esperava. Um espião se infiltrou na rebelião. Não. Tchau. 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 Só os exaltados e sabientes podem adentrar neste solo sagrado. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza perecer. Pode passar. Por quanto tempo irão manter essa rebelião de Arachna? Até nós vencermos, e você não ser mais uma ameaça. E você disse isso na frente, mas você sabe que eu sou honesta, e certa vez… Amaru, lembre-se de quem você é. Eu sou um de vocês. Sim. É por isso que mandou me prenderem? Se meu irmão estivesse vivo, que esteja em paz… Sim. Ele acharia essa discussão uma perda de tempo. Volte para casa. Eu estou em casa. Este é meu lar! Onurato, contemple por um instante. O quanto o pai de ti prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino, juntos, como somos. Tudo que eu sempre fiz foi por pai de ti. Tudo! Quando ela estava dividida, eu a unifiquei! Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui. Você vem e vai, como se sua vida aqui fosse uma opção. Sim. Eu vivi no mundo exterior e eu vi o que está por vir. A cada dia, isso se aproxima. Pai de ti, não sobreviverá à invasão. Tudo que somos será tomado de nós e destruído. Então, precisamos enfrentar isso juntos. Em acordo com a vontade do povo. Restaurar o sol. Isso garantirá a segurança de pai de ti por um tempo. E depois, não impedirá que a descubram e a invadam. Nosso destino é estarmos condenados. Não! Não! Nós... Sejamos ousados! Indecisivos! Haja comigo. Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo. Um mundo dominado pela seita Kukulkan? Ou deveria dizer trindade? Se o que você quer é o controle, pode tê-lo. Só me ajude agora. Garanta a segurança de pai de ti. Fique à vontade para governá-la como quiser. Darei o trono a você. Eu farei isso. Não. Eu encontrarei a caixa e restaurarei o sol. Que a luz dele julgue você. Por que me despreza tanto? Leve ela de volta para a cela. Pode me mandar de volta. Mas nunca trairei nosso povo. Não. Você só falhará com eles. A caixa se foi. O missionário, Andrés López, a roubou há 400 anos. O que? O que? Você desperdiçou sua vida procurando no lugar errado. Agora me deixa. E AIDS. É? är errore A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Eu te aviso quando estivermos aí. Certo. A caixa não está em Pai Chichi. Eu sei. Tchau. As tatuagens no seu braço, uma garça e o eclipse, os mesmos símbolos foram encontrados no altar de onde a caixa foi retirada. O quê? O que os símbolos significam? Este mostra o meu destino. O fogo ardente de Shakshel. E este mostra o meu passado. Simboliza Sin Chichika, o último imperador de Pai Chichi. A tumba dele está no Distrito Superior. Pode me levar até lá. Estão por toda aquela tumba. Se há algo lá, eles sem dúvida já teriam encontrado. Mas o Amaru não tem essa pista. Ele não sabe o que procurar. Ela estará repleta de guardas. Vamos contorná-los. Será muito perigoso. Tenho certeza. Então, não há tempo a perder. Como está o Exxon? Seguro. Me ajudou a te encontrar. Deve estar com o 2 agora. Constanção. Deve estar com o Exxon. 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 Deve estar com o Exxon.